Qual é o sumo de detox do momento? Nas dietas da moda sempre tem uma tonelada de receitas de sumo de detox que te prometem que vais emagrecer ou curar um monte de doenças. Mas os sumos de detox emagrecem mesmo? Se ainda não conheces, eu sou a Patrícia Vilaça, autora do programa de formulação do metabolismo e da autoestima de uma vez por todas e fica com isso se queres saber toda a verdade sobre os sumos desintoxicantes da moda. Suco de detox é bom para a saúde, porque normalmente é feito de ingredientes cheios de vitaminas como propriedades anti-inflamatórias que só podem fazer bem à saúde. Mas se tiveres uma alimentação equilibrada, rica em alimentos saudáveis e ricos em nutrientes como as frutas e os legumes, não precisas de te preocupar em beber sumos de detox. Mas podes dizer, mas eu num sumo consigo concentrar muito mais frutas e legumes do que alguma vez eu conseguiria comer num dia. É verdade, mas tem um perigo. As frutas e os legumes estão cheios de carboidratos saudáveis. Só que os carboidratos transformam-se em glicose ou açúcar no organismo, ativando a insulina e impedindo a queima de gordura e o emagrecimento. Então não posso comer fruta e legumes? Claro que podes. Mas as frutas e os legumes inteiros não têm só carboidratos. No seu estado natural, a fruta e os legumes têm fibras e água. E quando o corpo tem que digerir também as fibras e a água, só uma parte dos carboidratos ou açúcares é que vão entrar no sangue e já não vão subir tanto a glicose nem a insulina e impedir a perda de peso. Agora, quando tu passas todas as frutas e legumes numa liquidificadora, vais partir essas fibras e então vais absorver muito mais o açúcar das frutas e legumes do que se os comeres inteiros. E se usas aquelas máquinas de sumos que separam completamente as fibras do sumo, então é uma desgraça. Então a melhor forma de techer das vitaminas e nutrientes anti-inflamatórios, que normalmente encontras nos sucos detox, e repito normalmente porque nem sempre colocam coisas saudáveis nesses sumos. A melhor forma de techer as vitaminas e nutrientes anti-inflamatórios, sem aumentar o açúcar no sangue e bloquear o emagrecimento, é por incluir frutas e legumes variados na tua alimentação diária em cada refeição. Coma fruta inteira, dentada por dentada. Até mesmo antes de cada refeição podes comer fruta porque as enzimas da fruta vão-te ajudar na digestão. Agora, enche o prato de legumes variados. Por menos dois terços do prato tens que pôr legumes, mas muito variados. Não comas sempre a mesma coisa. Olha que salada de alface, por exemplo, não tem quase valor nutricional nenhum. Portanto, a variedade é que vai ajudar a ter uma boa saúde. Mas tem outra coisa. De que vale colocar água pura numa garrafa que está suja? Também, de que vale comer frutas e legumes se não desintoxicas o teu organismo para poder absorver esses bons nutrientes? Claro que é, mais vale comer fruta e legumes sem desintoxicar do que não comer. Mas, para absorver realmente os benefícios, deves fazer uma desintoxicação. E, para isso, entra no programa de reformulação do metabolismo de uma vez por todas, no site deumavezportodas.com e aprende que alimentos são anti-inflamatórios e quais não são. E olha que vais ter surpresas. Aprenda a reformular o teu metabolismo para transformá-lo numa máquina de queimar gordura. Comente coisas deliciosas e nutritivas. Vais ter um mini curso em vídeo no meu programa que vai ensinar como mudar o metabolismo. Vais aprender como melhorar a tua autoestima, mesmo antes de atingires o teu peso ideal. Vais ter 12 sessões de acompanhamento nutricional e motivacional. Várias receitas saudáveis, documentários e outras ferramentas para garantir que atingires o teu objetivo. Além de um grupo de apoio que te vai ajudar e eu própria e que estou sempre disponível para responder as tuas dúvidas. Não percas tempo, vai já ao site deumavezportodas.com e inscreve-te no programa de que te vai ajudar a mudar o teu metabolismo, a emagrecer com saúde. E não te esqueças, partilha este vídeo com todos os teus amigos. Um abraço e até breve.